se você falar qualquer coisa de qualquer pessoa que não esteja presente está cometendo pecado mortal mas eu vi é pecado mortal eu testemunhei é pecado mortal não julgar nunca porque eu não sei o que levou a pessoa fazer o que ela fez procurar a paz contou dissemear a paz se cada um na família quando alguém fizer uma bobagem quando alguém der uma bola fora abre o seu coração naquele instante alguém alguém fez uma coisa que não agrada alguém fez uma coisa que você não quis que você não gostou alguém machucou você abre o seu coração vamos rezar por essa pessoa vamos pedir a deus por essa pessoa vamos sacrificar por essa pessoa deixa morrer em mim o orgulho a vaidade a prepotência coloque-se inferior ao outro meu irmão minha irmã se você aprender a se colocar inferior nada vai ofender você nada que pode ofender alguém que sabe que é pequeno agora se eu me acho muito grande qualquer coisinha me ofende procurar a paz é na prática é no dia a dia é na minha comunidade que eu preciso semear essa paz eu quero ser um semeador da paz meu ouvido quer segurar as coisas estragadas